E lá vamos nós para a luta contra o Palmer. Rapaz. Opa galera, e sejam bem-vindos aqui a mais uma torre, a torre principal. É essa torre de batalha aqui, a principal, a gente vai enfrentar agora. E você que não é inscrito do canal e acompanhou esse detonado desde lá de Jotô, veio até canto comigo, está aqui nesse pós-game, nessa batalha da fronteira. Vamos juntos enfrentar esse daqui. Isso aqui galera, consiste em batalhas de 7 turnos contra treinadores que tem 3 pokémons. E a gente vai com nossos próprios pokémons mesmo, enfrentar esses treinadores. Eu já passei por dois rounds, como vocês estão acostumados a saber que eu faço. E eu vou entrar no terceiro round, para mostrar para vocês a primeira batalha e ver como é lá dentro. Aqui não tem muita surpresa não. Então, você só vai batalhar com os treinadores, com seus pokémons. E quando chegar na 21ª batalha, você vai enfrentar o grande treinador chefe líder da torre. No nosso caso, é o Taurin daqui. Taurin, eu acho que é esse o nome dele, deixa eu ver aqui. Direito, é isso mesmo. Taurin Palmer. Esse é o nome dele aqui. Então, é isso aí galera. Vamos lá. Vamos registrar aqui, como sempre, o nosso Glaston. O segundo, Ayuki. Terceiro, Swap. Confirmar. E vai levar para cá, né? O último lá, galera. A última porta. Eu acho que é o carinha lá. O grande campeão. É bom que ele cura seus pokémons. Toda vez que você acaba uma batalha, ele cura os pokémons. A única que é bem diferente de todos, é aquela que é da... Pegar um pokémon de aluguel e a primeira, né? É bem diferente das outras. Tá, vamos começar aqui com Dança da Espada. Vamos dar três Dança da Espada. Break Break. Muito bom. Caramba, velho. Por essa eu não contava. Por essa eu não esperava. Ah, as últimas batalhas sempre são as mais difíceis. Então... Vai para lá, seus quilos de uma figa. Os quilos de uma figa. Tá, o nosso super ficou mais lento. Mas tudo bem. Ele não vai poder dar um ataque de raio. Mas, gente, porque a gente tem imunidade ao ataque do tipo raio. E aí, só falta um. Tá, beleza. Ele vai acertar nós, mas a gente derrota ele agora. Eu podia dar um terremoto, mas de qualquer forma eu ataco depois. É isso aí. É muito eficaz. E vencimos o primeiro líder. A primeira líder. Líder não. A treinadora, né? Falta mais... É... Cinco batalhas. Porque na sétima batalha é o grande... Power Palmer que vai nos enfrentar. Então, eu vou continuar aqui as batalhas. Quando eu chegar na sétima, eu volto. Beleza, galera. Voltamos. Já conseguimos chegar na sétima partida. E o cara aí, olha. Lutará contra o Amo da Torre. E deixa eu falar aqui pra vocês. Eu ganhando ou perdendo essa batalha. Esse aqui vai ser o nosso último episódio da Batalha da Fronteira. Se eu perder, beleza. Porque, pelo que eu estava analisando os pokémons dele, galera. Ele tem um Milotic. Eu estava olhando aqui no Detonado. Que eu... Que eu pego pra... Eu estava olhando aqui no site do Detonado. Que eu faço pra vocês. Ele tem um Dragonite. E o Raperion. Cara, então, pela ordem que estão nos pokémons. Eu não vou conseguir ganhar dele. Nessa ordem que eu coloquei meus pokémons. Eu estou muito desvantagem. Então, é muita sorte se eu ganhar dele. Então, perdendo ou ganhando. Esse aqui vai ser o último episódio da Batalha da Fronteira. Beleza, galera. O objetivo desse Detonado era mostrar pra vocês todos os líderes. Chegando em todos os líderes. Beleza? Então, vamos lá. Mesmo se eu voltando o jogo desde o começo. E... Tipo, descansar e voltar depois. Eu não vou conseguir mudar a ordem dos meus pokémons. Então, fica a dica. Pra você que é tentar descansar e voltar. Pra tentar mudar a ordem dos pokémons. Pensem nisso antes de entrar no último round que eu acabei esquecendo e me dei mal. Vamos lá. Vamos tentar de qualquer maneira, né? Vamos em frente. Olha o carinho. Olha o carinho. Olá. Me chamo Paul. Recordo de ter me visto na Vila Primavera. O Nildo foi? Tu passou por lá? Eu que não te vi, né, cara? Tentei capturar um Heracroix lá na Vila Primavera. Você é mais jovem do que eu imaginava. Os laços que tem foljado com tua equipe Pokémon e os diversos combates com os treinadores para chegar até aqui te tem feito mais e mais forte. E lá vamos nós para a luta contra o Palmer. Rapaz. Tomara que ele não comece... Ah, eu ia falar. Tomara que ele não comece com o Melotic, mas começa, né? Impressionante. Toma um ferradão. Cara, se eu trocar... Se eu trocar, vai ser complicado porque o meu Pokémon vai tomar logo dano. Então, eu vou ter que sacrificar aqui o meu Glashapon. E tentar tirar o máximo de vida desse Melotic, velho. É o jeito, é o jeito, galera. Não tirou nada, velho. Caramba. Caramba. Mais coisa, mais coisa de ataque, mais coisa de ataque. Esse Melotic é muito poderoso. Ah, ele ficou com um de HP porque ele tem um item de resistir, né? O item que eu dei pra ele. E olha o Melotic ainda tem um item. Espera que caramba, velho. Eu acho que eu não vou conseguir passar nem desse Melotic, galera. Olha, não tem como, velho, não tem como. Melotic é muito poderoso. Tá, eu vou colocar a Yuki, galera. Pra Yuki não tomar dano de primeiro. Por isso que eu fiz essa estratégia. Eu vou tentar paralisar a Melotic, torcendo. Pra que ela não seja derrotada de primeiro. Ai, ah, opa. Como assim, cara? Que miserável. Mas beleza, beleza. Pelo menos ela conseguiu paralisar ela. Isso já é um bom feito. Eu vou trocar aqui. Porque a Yuki vai ficar errando, cara. Ela vai ficar errando. Esse é a Tract. Aí ficou paralisada. Beleza. Vamos dar um braço-martelo. Torcer pra ela ficar paralisada de novo. Vê como não tira muito um ataque tão poderoso. Errou. Beleza, beleza. Vamos torcer pra ela usar um ataque. Ou erre ou fique paralisada. Pelo menos fique paralisada. Pelo amor de Deus. Isso. A sorte tá vindo pro nosso lado. Aí sim. Vamos dar aquele descarga bonito. Errar. Verota essa. Traga. Essa minutica. Isso. Isso. Bicho. Tico. Lá vem o Reperion. Não tem como a Yuki fazer nada aí. Eu vou ter que tirar ela. Não tem. O que ela fazer contra ele? Torcer pro nosso surto aguentar esse terremoto. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Mas é ruim. Torcer pra ele atacar primeiro. E levar de primeira. E levar de primeira. Vai. 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 Leva de primeira. É. Ai meu coração. Ai meu coração. A estratégia era paralisar o Dragonite com a Yuki, mas vejam bem, se eu paralisar o Dragonite, de qualquer maneira não vai funcionar muito bem essa estratégia. Por que o Unido Play? Porque eu ia dar esse ataque do tipo gelo, e esse ataque sempre ataca depois, então mesmo ele estando paralisado, a única coisa que eu poderia torcer é que ele ficasse paralisado, porque o Swamper ia atacar depois dele, então meio que uma estratégia meio que na sorte, então vamos lá, vamos tentar, vamos tentar, não custa nada tentar. Se eu der o Swamper não vai tirar muito dano dele, vamos lá, ah não cara, ele não vai aguentar, não vai, ah sabia, ele não vai aguentar, não ia aguentar, tá, só resta a Yuki, e olha só, presta atenção galera, a Yuki é o Spirit, é difícil cara, a Yuki, se eu tentar paralisar ele, Está aí, pega a colla, não, pelas barbas do profeta, é pouco paralisado, mangajajajajajajaja, é pouco dadas de fogo na cotton, plas barbas do profeta. derrubado perdemos uma torre contra o carinha aí muito dos golpes pelo menos foi foi bem disputado né ele ganhou o merecimento mas fica aqui nem tudo é rosas né nem tudo é vitória mas a gente batalhou bem cara batalhamos bem eu até acho que sim mas por hora eu encerro aqui a batalha da fronteira aí eu vou fazer em live com vocês a revanche contra elite for e a gente encerra esse detonado aqui e quando eu tiver mais saudade desses pokémons eu venho aqui e batalho com ele quem sabe eu ganhe ele aí né galera e eu espero vocês na live que a gente vai fazer para enfrentar a elite for um beleza então é isso galera fique com deus até a próxima um abraço do ronildo play e até o próximo vídeo até logo até mais batalha da fronteira eu vou voltar aqui vou vencer esse vídeo vocês vão ver só E aí 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 E aí